Você não pode escapar da morte. Não ganhe sem eles empurrarem uma barrigada. Com a essência das sombras. Ele nem ia agora. Não ganhe. Só o bagaço da laranja, não é feira. Achei que não ganhe. Achei que não ganhe. Não ganhe. Não ganhe. Tá bom que jogando, velho. É, peraí. Bragantino, Bragantino fez um gol aí, mano. Não ganha. Vou dar uma barrigada sobre 5 reais. Reduzia o gol. É boeira. Como curar uma sombra? Eu gostei sim. Ah, isso o cara é danado, vamos fazer mal. Tem que ficar ele curando. Curando pra mim também não, mano. Ele também não sabia da casazinha não, porque ele é. Não, é casazinha. Vai acumulando, entendeu? Beleza. Bora, bora, pula, pula. É o que der deu aqui. É o que der. Estamos na frente. Estamos indo a número. É o que der. Vamos entrar na rua. Isso acaba agora, né? Eu torno um sinto. Eu me tornei a morte. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Por que? Um rastro de morte. Um passo sombrio. Um passo sombrio. Um passo sombrio. Uma distância ligou. Ah, caralho. Você vai ameaçou? Estou. As correntes de lindam. Minha Suprema está quase pronta. Fiquem comigo. Vá no Poira, vá no Poira. Desce aqui na barraca. Tem gente aqui na barraca, Poira. Comigo. Já roubei. Vá no Poira. Vá no Poira. Para odo. Lá no! Lá no! Vem vem vem, vem vem! Cura total! Visor tático ativado! Os caras tão vindo no guide, cuidado! Vem gatinho, você ta com a gente! Caralho mano, me ajuda gente! Cura ai curandetinho da puta! Ainda não terminei! Eu cheguei nada doido! Muita atenção! Tão pegando o robô! Ainda não terminei! O poder ta lá, é melhor pegá-lo né? Mergulhado nas suas mãos! Ele ta avançando! Que falta dos mortos! Perdi! 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 Seria foda por isso! Marou! Aben! O dragão! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu me tornei a morte. Tem uma caixa de lodal pra aqui. Jogada da partida. O que é que é que é que é que é?